Vocês fazendo a cobertura e transmitindo a mensagem à família Três Lagoas. No dia de hoje, com a família da assistência social, junto com a secretária Vera Helene, os demais secretários e secretárias das outras pastas que estiveram presentes, prestigiando, não somente a entrega desses agasalhos, que são 1.837 agasalhos, e, por sinal, muito bonito, que vem aí atender as crianças dos programas sociais que nós temos. São vários deles, são seis programas que nós temos, e não somente a entrega, mas também a reforma de todos os prédios da assistência social, que foi refeito, que estava um tanto quanto deteriorado e com certo desconforto aos nossos servidores. E aqui no dia de hoje nós estamos devolvendo uma parte à nossa população Três Lagoas, que são contribuintes. A administração municipal de Três Lagoas, todas as pastas, nós temos investimento. Graças à credibilidade política, não somente do prefeito Guerreiro, mas de todos os secretários e secretárias, vereadores, que conseguimos buscarmos recursos, tanto no nosso governo do Estado e nos nossos parlamentares. Por isso que Três Lagoas, hoje, tem esse pleno desenvolvimento. Se fosse com apenas da arrecadação municipal, nós não teríamos condições de termos avançado como nós estamos avançando. A Secretaria da Assistência Social, em 2017, era 5,9 milhões do orçamento. Nós estamos, no início do ano 2023, com um orçamento acima de 42 milhões, devolvendo para quem realmente precisa. O trabalho, o grupo, as coordenadoras dos CRAS, que assim atendem a população mais vulnerável nos barros e assim eles fazem esse trabalho quem realmente necessita. E não somente o social, mas também com esses programas as nossas crianças. Isso é muito importante, Três Lagoas ter uma sede como essa, ela hoje, diga-se de passagem, ela é exemplo para muitos outros municípios. Só temos que agradecer e parabenizar toda a família da Assistência Social, em 2017.